Autocontrol Mix Eu não percebo como é que Broda Acende em todo esse fachinho Quando armas conseguem falar Muito mais alto o raciocínio O HW quando roda os flashes E perda o autodomínio Um Broda morto Um Broda dentro Dois visteiros com as famílias Dois famílias destroçadas De um cordido de crime Nós somos o óbvio Não se avala Num trajeto retadinho Preto o nosso ciclo Não é escolher de assassinar Ou sofrer do assassino A hostessão A grande execução E tudo é que o perfil A boca toca Põe o controle da biblioteca Sistema móvel Pra te manipular como um fantoche Pobrindo o sufoco A te legaliza mais que o Peter Tosh Quando contendas pouco ganhas Queres sempre mais um coste Quando fazes carregamentos Tão de carregadores Nos teus bros Preem-no-os Na sala de aula Tem desafantonado Em busca de baca mais depressa Quando dizem a matéria Racista do programa É algo que não nos interessa São páginas Quando a mentira está impressa Na verdade Sobre a história da nossa gente Não traz stress Mas o problema com essa Mentira do público Para o cargo de trabalho se ingressa Mas mesmo o povo Por completo A cor ainda nos estressa Pra e a verdade é essa Com os da escola Vimos no rio Mas procura edificação E conheces aquele rio E no futuro que é isso Eu te destino Melhor no combate do inimigo Aquele que o adversário extingue Nada vale Queres só respeito Quando a cabeça não manda bling Bling Motherfuck Quando a cabeça não manda bling Bling Money and D Money não é nada Poder é knowledge e a control Em PNC Poder é knowledge e a control Com todo o veneno Deseducação Mentira na televisão Desinformação Sistema restriz Nossas defesas e atrizes A nossa mente Corpo e altos Com os mortais que infeliz E biz O preso e toda essa merda Neguei-te e depois fins Vai falar com isso tudo Mas proteger a sua riqueza É tudo aquilo que desafliz Enfias na prisão A no experiência do crime É a única coisa que se corrige É dramático Eu como o ferido Tô a um lado gay da parte E do outro lado problemático Dramático O que eu gosto sobreviver Com o povo fecheio Coelho molhado em pontas E está fantástico As costas de carros balarem Tipo elástico Poder desfilar um eléctrico E o estomato torna-se drástico Dramático Para o nosso povo morrer No intervalo semi-automático Esparo desigualdade E outro dódo sistemático Felizual é burocrático E não passo no burocrático Conoce as defesas Média e produção Lívia no sistema tático Para eles o nosso valor Recife no cálculo matemático Se somos ou não precisos Decorna-me de sócio Regime democrático Se não derrubar estás derrubado Motherfucka Não fique-se estático Não sejas mais um algarismo Nas novas formas do fascismo Racismo Esclavagismo Maião Segunda geração Gera a ação Liberta a ação Não há limputação Se não sinto que emprego Produzco só um brilho Modera ação Não modera ação Moderação É convertido Nego a obsoleto Há dois que são também no estruturos Afasta-nos da luz Com todo o veneno Em biomeço Dinheiro fácil Tu nos seduz Produzco Em ventos negativos Não tua mente Party and soul Armi e dinheiro Não há nada Poder é knowledge Control Niga Autofissão Tama nos produce Afasta-nos da luz Com todo o veneno Em biomeço Dinheiro fácil Produzco Em ventos negativos Não tua mente Party and soul Armi e dinheiro Não há nada, poder é knowledge e de controle É o problema sim, poder é knowledge e de controle Autocontrol A escola recrimina, trabalho discrimina Remeto para a rua que incrimina Arma fulminas, visibilina, flores termina Mina, jornal que esbobina Selecta, rebobina Outra liga, mesma rotina Me queira O pobre e o rico não se controlam Enquanto o óculos urbina Troiando a jesma grega, a lei do troi é nunca fina Rico não manda no pobre e branco não manda no preto Porque o interesse na tribuna não é o mesmo interesse na esquina Quando o povo é um povo escravo, quando não salta ou determina E sai do segundo plano Quebra a corrente do governo pirânio Para quem controla a população desejada é o plano Segrega, com muita escassez Com o estado do veneno, onde um só vês Uma fuga à realidade e muito dinheiro de uma só vez Um mais um e quatro, dois, três, quatro, cinco anos De prisão é algum tempo depois Ninguém te entrega, conta sossega Onde o que cega, pega, carrega Para, para boy Olha quem tu aceitaste Roubaste ou faiaste Alguém passava exatamente a mesma problemática que tu passaste Se sempre querias foder foi único que tu beneficiaste O teu próximo e os teus prontosos prejudicaste O árvore do teu crime, que sigo na lei que te destrói Os dentes que mataram a alma do diabo, suato ou angói Com esse cérebro a funcionar, que só isso é que se intimida, boy É frustrante ver-me a vida aberta Determinada por um projeto Os mil no stress corpus de uma biga Corpo liso de uma cabeça queimada Noela ou afogada na vida Os matos ali percebem Não é o tampado que o chote espira 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 Com atenção, boy Não é o tampado que o chote espira